Então olha só galera, estou saindo agora, só para vocês verem aqui, está a menos 18 graus, com sensação térmica de menos 27, ou seja, está frio para burro, mas vamos lá, caminhando aqui, está caindo um pouquinho de neve, passeio pelo meu bairro no inverno. Legenda Adriana Zanotto Bom galera, vamos lá então, acabei de sair, estou todo encapado, olha só, bota, cala seu casaco, agora está a menos 18 graus, com sensação de menos 27, então está tipo bem frio, mas vamos lá, ao passeio no inverno. Olha só, essa é a saída do meu condomínio, olha como estão os carros aqui na frente, cheio de neve, a maquininha já passou aqui para tirar neve, mas como está caindo uma nevasca bem fininha, já está enchendo aqui de novo de neve. Olha só gente, que legal, ali tem um cara tirando a neve da frente da casa, porque eu já falei para vocês no vídeo anterior, mas aqui você precisa tirar neve da frente da sua casa, porque se alguém passar e cair, essa pessoa pode te processar, então as pessoas tem que ter a responsabilidade de tirar a neve. E eles compram essas casas para tirar. Olha só, tem bastante neve, porque ontem neveu 40 centímetros, então tipo, está bem cheio de neve mesmo, olha só. Olha só, a rua está bem branquinha e o ar está muito seco. Uma das grandes desvantagens do frio aqui no Canadá é que o ar fica muito, muito, muito seco. Então assim, fica bem difícil de você respirar e você se cansar muito rápido. Mas, é a vida, né? Você tem que ir se acostumando. Olha ali, tem outra pessoa tirando a neve. Agora são duas horas da tarde aqui. E provavelmente essas pessoas já tiraram a neve de manhã, mas como está nevando agora, então elas têm que ficar tirando, não pode deixar acumular neve na frente da casa. Eu não sei se vocês assistem o The Walking Dead, mas é exatamente assim que eu me sinto, assim, numa cidade deserta. E não tem nada, em qualquer hora vai aparecer um zumbi. Opa, um carro! Olha só, aqui tem um ponto de ônibus, mas esse não tem casinha de vidro. Então quem pega ônibus aqui sofre um pouquinho até o ônibus chegar, porque está bem frio, né, para ficar do lado de fora. A grande vantagem de hoje é que não está ventando. Porque, assim, minha gente, o dia que está ventando, é impossível sair de casa. Porque parece que aquele vento que vem direto das profundezas, sei lá da onde, né, porque dizem que o inferno é quente. Então, esse frio não vem do inferno. Mas você pode estar com milhares de roupas, roupa térmica, meia, bota com pelo, com um monte de coisa, que parece que o vento acha um buraco. E esse buraco é o suficiente para te congelar inteira. Fora que, tipo assim, o vento parece que vai te cortar no meio. Hoje não está ventando, por isso que eu resolvi sair aqui para fazer esse vídeo para vocês. Eu estou chegando agora no laguinho que tem aqui perto da minha casa, que esses dias atrás, no vídeo que eu postei do meu bairro no inverno, eu mostrei o lago, mas eu passei de carro e dei uma paradinha muito rápida, porque naquele dia estava menos 27 graus. Hoje está menos 18, então é tipo quase calor, né, minha gente? Momento! Pagar me, pagar me, pagar me, pagar me... Vamos lá! Moro em um país tropical! Mentira! Só faço isso, minha gente, porque não tem ninguém na rua. Não tem uma alma penada nessa rua hoje. Olha aqui, gente, uma coisa bem legal, ó. Que esse moradão aqui dessa casa jogou na frente da casa dele sal. Olha isso aqui, ó. É sal. A cerveja jogou para que as pessoas que passem aqui não escorregam. Olha lá! Cheguei no laguinho. Momento! Indignação! Ai, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa agora, que eu fico indignada. Porque, tipo assim, meu, está menos 18 graus, está um frio do caralho, e, tipo, tem uma mulher andando com um cachorro ali. Coitada! Eu acho que a patinha deles deve congelar, né? Espera aí, eu vou mostrar para vocês. Meu, aquilo ali deve congelar a pata do cachorro. Tipo, ele nem está com um sapatinho. Tipo, ele nem está com um sapatinho. Espera aí, eu vou bem disfarçadamente filmar aqui, gente. Oh, Isabela, não seja tão estressada e nem boca suja. Entenda, esse cachorro nasceu aqui no Canadá. Ele está acostumado e, com certeza, o seu dono sabe o que está fazendo. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo geladíssimo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de dar um like, de compartilhar com seus amigos, de deixar sugestões aqui nos comentários, que eu vou gravar os vídeos para vocês com todo carinho. Até a próxima. Bye! Transcrição e Legendas por Quintal